Você já sabe o que aconteceu com o Endel Lira, depois de ele ter vencido o Prêmio Puskas? O Endel Lira venceu, no ano de 2015, o Prêmio Puskas. Depois de ganhar o Puskas, o Endel decidiu, de maneira surpreendente, se aposentar com apenas 27 anos. Ele revelou que já estava bem desanimado com a sua carreira, pela falta de oportunidades e pelos calotes que vinha sofrendo nas equipes que passava. O Endel Lira usou, então, toda a visibilidade que ganhou com o Prêmio Puskas para fazer algo que ele gostava muito também, jogar videogame. Acontece que ele não era um jogador normal, ele jogava FIFA muito bem. Então, ele começou a produzir conteúdo na internet e se destacou dentro do cenário do jogo. Hoje, aos 34 anos, o Endel é jogador profissional e streamer de FIFA. Ele é constantemente procurado por patrocinadores para fechar parcerias. Fora que está mais feliz do que quando passava sufoco no futebol.